Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, mais uma gameplay de Friday Night Funkin' Hoje vamos jogar o mod da freira, galera O nome desse mod aqui é Sarventis, também é possível chamar ele de Mid Fight Masses Vamos lá começar então Ele tem uma semana, galera, dele aqui, ó Que é essa aqui, a Wiki, daí tem uma cruz ali, né? E tem umas interrogações aqui também, ó Beleza Por que ele me deixa no default no hard já? Eu não quero jogar no hard, eu vou jogar no normal, meu querido Bora começar Muita gente pediu esse mod, galera Ah, tem diálogo também, ó Vamos lá Vai ser uma grande noite, a freira tá falando Beleza? Essa hora eu realmente quero que você venha Eu sei que as nossas diferenças são grandes, mas... Mas o quê? Ela tá telefonando, certo? Eu realmente quero passar um tempo com você hoje Então você realmente deve vir Com licença? Não seja assim Ela tá falando com o boyfriend, galera, ou não? Ela falou assim que não foi muito abençoado da parte da pessoa, né? Com o que ela tá falando, ó Tá ok Quer saber? Simplesmente vem aqui, ok? Eu vejo você em breve E eu terei algumas... Algumas visitas aqui hoje Ah, daí vai começar? Então, olha lá, ó Ela tá dando as saudações ali pro boyfriend e pra girlfriend, né? Sinto muito pela inconveniência Vocês estão interessados em se juntar? Se juntar o quê? Tipo, na igreja? O que que é? Bi-bi-bop-ba Eu e o boyfriend estamos apenas procurando por um banheiro Eu só queria usar o banheiro, galera Daí a freira responde assim Ah, mas parece que vocês dois são bons São realmente muito bons para esse lugar Eu tenho certeza disso Aí o... O boyfriend com seus bi-bop ali Hã? Eu na verdade não entendi o que você quis dizer Mas deixa eu mostrar pra você Por que seria muito bom vocês se juntarem a nós Deles Ok, vai começar agora Finalmente Eu não entendi foi nada Olha lá a freira, galera Que da hora Parece uma música com órgão, né? O instrumento musical é um órgão Eu tô olhando que tem um cartaz ali Escreto cuidado ali atrás Ó, que massa, galera A música é muito boa Não é à toa que tanta gente pediu pra eu jogar esse mod aqui Ó Eu acho que vai ficar difícil, né, galera? Teve gente que me falou que era difícil Por enquanto ainda não tá difícil, não Tem um monte de seta ali, ó Espero que não venha tudo ao mesmo tempo Igual tá vindo pra ela Meu Deus As setas vêm ao mesmo tempo Eu não tô acostumado com isso Ah, vamos ver se eu consigo Nossa, é muita seta Eu vou falhar, galera Não, aqui tá indo bem, ó Meu Deus, perdi a sequência Beleza, beleza Agora ó o refrão da freira, ó Tem uma boa melodia essa música Pã, 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 pã Pã, 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 pã Pã, pã, pã Pã Muito massa E a girlfriend tá linda É só de boa, curtindo a melodia ali, ó Ok Acabou a música, eu acho, galera Acabou a música Por que ela tá um pouco brava ali? Mostrou o rosto dela um pouco brava Eu vejo, eu sei como são as coisas Sempre as crianças como você Assumem, né, que podem entrar nesse lugar sagrado Livremente Apenas para se divertir Mas agora chegou a hora Eu vou dar pra você mais uma chance De aceitar a minha oferta Eu realmente amaria Que vocês pudessem se juntar a nós Bibop Ah, eu acho que a freira Ela tá ficando mais brava, né A cada vez Meu Deus, cara, calma Peraí, calma Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo Aí, beleza Nossa, eu montei de certo ao mesmo tempo Meu Deus Ok O bom é que o mod não tá me punindo muito pelos erros Meu Deus, o que eu tô fazendo aí, beleza Eu sou muito ruim, galera Já aviso que eu sou ruim nesse mod aqui Porque eu nunca joguei, ó Eu nunca joguei um mod que me desse setas ao mesmo tempo, eu acho Pô, essa música parece um nerdeio Ou não É impressão minha, galera Meu Deus, por que tudo isso? Nossa, é bem rápido É bem rápido a música Não, aí Ó, beleza Nossa, essa música é massa Aí, beleza O mod não me punindo muito pelos erros, galera Isso eu vou ser Talvez é porque eu deixei no normal, né Aí, beleza Coitado do Boyfriend Só vai ficando azul, né Aí, ok Ok, ok Faz de conta que eu tô acertando Ah, mais uma setinha ali Errei, nossa Errei muitas, galera Mais de 60 erros E agora, freiro Espero que a senhora fique tranquila Fique calma Em paz Apareceu um outro amigão ali, galera Ó Ah, ele pulou a conversa Ah, não Aqui, ó Beleza Você realmente apertou muitos botões Enquanto eu estava fora, hã? Bem, você realmente deveria correr Ou se juntar com a igreja, né Enquanto você podia Mas você decidiu É... Batalhar, né Eu acho que Porque a gente se recusou Alguma coisa assim, né Então aqui estamos Bop e bop Ó, o nome Ruv, by the way O nome dele é Ruv, galera Mas esse é o último nome Que você provavelmente vai ouvir Depois disso Quer dizer que, tipo Vou morrer, né Eu ficaria cansado Eu deveria estar muito cansado A fazer esse tipo de coisa Mas Eu tenho que fazer O que eu preciso fazer Eu iria dizer Que iria quebrar uma perna É um louco, cara Mas eu vou quebrar você Literalmente E eu vou fazer isso O mais doloroso possível Para você Calma, cara Por que você está tão bravo assim? E para também Para sua namorada Girlfriend Por que esse cara aqui? O que eu fiz para ele, cara? Ó, a musicona Nossa, a música é boa, hein? Tem uma batidona da hora Não, cara Eu não gosto de muitas retas No mesmo tempo Nossa, o visual do mod é muito massa Ah, a girlfriend deu atrás, galera Tô medo Ah, eu vou falhar, galera Ok, ok, ok Nossa, é muita seta ao mesmo tempo Nossa, galera Tipo, eu não vou mentir para vocês, não Eu meio que spamei um pouco as teclas ali E algumas não acertam no meio, né? Ok Beleza, beleza Tá tudo bem, boyfriend Vai ficar tudo bem, cara Ok, ok Eu quase acerto, galera Mas, né? Eu Mas eu acabo apertando algumas setas que não precisava Beleza Estamos indo bem Só teve 50 erros, ó Quase nada Sarventes, galera Alguém sabe se é o nome da freira, Sarventes? Meu Deus, cara Aí, beleza Beleza Eu tenho minhas dúvidas se eu vou chegar no final da música A melhor parte está sendo a girlfriend lá atrás com a carinha de medo dela Quando o meu oponente ali faz o rap dele Aí ela alterna entre o roxinho feliz dando um sorriso e a cara de medo dela Muito bom Terminamos, galera? Ah, eu terminei, galera A semana aqui no modo normal, ó A minha pontuação aparece ali em cima E essas interrogações aqui Não dá pra mudar Só fica no hard Hard ou alt? O que é alt? É alternativo Ó, esse de cima aqui se chama mid fight messes Esse aqui se chama celeber Hard ou alt? Eu vou pôr nesse alt aqui Porque daí não deve ser difícil, né? Ela tá falando assim Feliz dia da mentira Eu sentia como se eu precisasse dizer aquilo antes de começar Antes que vocês começassem a chorar Beleza Sim, eu vejo vocês aí Mas sim, tá tudo bem Esperem que eu fale muito, mas Vocês sabem que eu, na verdade, não me importo se isso incomodar vocês, né? Tá bom, é uma pessoa que não tá nem aí, galera Agora só tô com dúvida se é a freira ou não, né? Então vamos nos divertir, ela fala É a freira, não é? Não é, né? Hã? Não é, galera? Nem sei quem é essa pessoa aqui Eu vejo Ele tá falando assim que ele tem o próprio mundo paralelo dele Ó, veja, cara Olha só, cara Eu não sei quem é você Ou como você chegou aqui Ó, tá dizendo assim que o nome é celeber É, o nome dele é celeber, né? Não tem nenhuma necessidade de me apresentar pra vocês Né? Gamers Beleza Ah, ele pegou Gamers, galera É porque o nome do meu computador Sabe o nome do usuário do Windows, né? Tá como Gamers Daí se eu estivesse com o Tex Ele iria mostrar Tex ali, né? Beleza Tá, beleza Ele falou que vai me chamar de barata Eu acho, né? Eu tô meio que chateado, né? Que vocês entraram no meu mundo paralelo Então eu fiz isso temporariamente Pra que a minha irmã Possa simplesmente sentir um pouco da... Do calor, né? Dos nossos pais Ok Como se fosse assim Do calor humano deles, né? Cara, você fala demais, meu Vamos continuar Então ele tá falando assim Que o poder dele Mantenha esse lugar junto, né? E ele vai terminar com nós É, junto com esse lugar Beleza? Aqui, lá vamos nós novamente A girlfriend falou Bora Eu tô no modo alt, galera Tipo, a música é um pouco parecida A batida Meu Deus Eu não vou conseguir, galera Tipo, o jogo Ele tá me perdoando muito, galera Porque eu não pus no hard, eu acho Ó, aqui eu acertei bastante, ó Nossa, mas... Ai, beleza, beleza Eu tô indo bem, meu Deus Nossa, eu me perdi tudo No ritmo da música Aí, ok Eu tô mais perdido Que não sei o quê Aí, ok Beleza Nossa, olha o tanto de seta Ok, ok Nossa, ainda bem que ele não manda Todas aquelas setas pra mim Talvez no hard Não mandou Sabe o que eu falei? Ah, o negócio é só espumar Boa, boa É boa música, galera Muito da hora Não sei se ganha das músicas lá do robô, né Do X lá, né Ok Não sei se ganha daquele mod do X Aquele lá continua sendo o... O meu favorito, eu acho Mas esse aqui é bom também Meu Deus, cara Acaba a música Acaba a música antes que eu morra Tá baixando bastante a barrinha verde pra mim, né Se eu conseguir acertar melhor o ritmo aqui, ó Ok Beleza Aí, beleza Mas que aparecem umas sombras atrás dele, né Quando for melhor fazendo o rap dele ali, ó Acabou, né Acabou, né Amigão Pedi paparaparo Não Ok Pedi paparaparo Obrigado Muito obrigado, meu querido Chegamos no final, galera Acho que esse era o final Ele tá falando assim Nossa, cara Por que você tá me xingando, meu? Você realmente esperava que você teria uma recompensa no final? É como se você tivesse esquecido o que eu disse pela primeira vez que você entrou no meu jogo De qualquer forma Obrigado por me deixar desperdiçar o seu tempo Divirta-se colapsando com este universo É um pouco triste de ver você morrer assim dessa forma, né Mas eu não poderia me importar menos Tchau Tchau, né Então tchau Talvez da próxima vez Eu terei a permissão de me encontrar Com o papai e com a mamãe Algum dia É isso, né, galera Chegamos no final, então, né Então foram três músicas, galera Na semana aqui do mod Pra fazer o Antidita E pelo jeito teve mais uma semana Uma, aliás, uma música extra, né Que a gente chegou no final também Gostei bastante, galera Confesso pra vocês que o game me deu uma nota maior do que eu mereceria Eu acho que eu deveria ter falhado as músicas Mas eu não consegui passar, né Porque eu coloquei no normal Também tem isso, né Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado demais dessa gameplay de Friday Night Funk Aproveita aí se você ainda não deixou sugestões de outros mods pra eu jogar Já aproveita e coloca nos comentários desse vídeo aqui, beleza? Quais são as sugestões e quais os mods vocês querem me ver jogando aqui no canal Então até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau